Prêmio de melhor carne, como não poderia deixar de ser, vai para o barranco. Vocês não estão cansados de receber prêmio aqui? Ganhar nunca cansa, né? Eu acho que é um reconhecimento do trabalho, de uma dedicação diária, da preocupação da qualidade, ganhar esse reconhecimento. E já virou rotina então, né? É, mas é sempre uma torcida e uma vibração diferente, porque cada prêmio que tu ganha é alguma coisa a mais que tu agrega no teu currículo, na tua vida e a tua realização pessoal também. Porque qualquer prêmio tu te realiza profissionalmente, tu sabe disso, né? Então, isso é muito bom. Ganhar prêmio é o combustível necessário para a gente continuar trabalhando com afinco e vontade. Essa que é a verdade. O que está atrelado a esse prêmio? Qual é o sucesso de você? Eu acho que o sucesso só veio antes do trabalho no dicionário. Muito trabalho, muita preocupação com qualidade, atendimento, foco no cliente, satisfação total, acho que é isso. O Opinião Livre esteve no aniversário de 40 anos do barranco, né? É, agora já estamos completando 41 daqui aos dias e o barranco sempre é uma expectativa e uma emoção diária para tu poder motivar a equipe e para renovar. Isso é uma coisa muito difícil, porque a repetição, ela gera acomodação, todos os dias fazemos a mesma coisa, então tu consegue ter que motivar a equipe para trabalhar e dar o retorno necessário e alcançar a expectativa para o cliente não sair frustrado. Essa que é a verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso que vocês continuem recebendo prêmios aqui da Veja Porta Lá. Obrigado, um abraço. Obrigado. 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 O restaurante alemão da cidade no ano de 2010 é Steinhaus. Eu converso agora com a proprietária, é um prazer ter ela no programa e parabéns pelo esse prêmio. Muito obrigada. Qual é a sensação de ser o melhor da cidade agora? É incrível, a gente está ganhando já há alguns anos, mas cada ano é incrível a sensação de tu ganhar, cada dia é uma sensação nova, é muito bom. E ano passado também receberam, também no meu melhor restaurante alemão. Muito bom. E os pratos de vocês? Conta um pouco do cardápio. A gente trabalha com o cardápio variado, né? Com o estilo internacional e com algumas ênfases no cardápio alemão. Mas a gente trabalha bastante com a ênfase da consistência, assim, alemã, com batatas, né? E com a fartura do prato. Então a gente segue essa tradição. Vamos deixar o endereço para o telespectador que quiser conferir o melhor da cidade. Com certeza. Na Coronel Polino Teixeira, 415. Espero vocês. Parabéns. Muito obrigada. Veja Porto Alegre os melhores da cidade. Eu tenho o prazer de conversar agora com o alemão, que é proprietário das panquecas do alemão. E hoje, indicado pela primeira vez. E essa é a expectativa, alemão? A expectativa sempre é grande, né? A gente trabalha e se esforça para... Não para provar alguma coisa, mas você ser reconhecido sempre é bom. Como é que é ser indicado para um prêmio tão importante para a cidade de Porto Alegre? Eu vim agora comentando com o meu filho. Eu morava no interior do estado, jogava futebol de pé descalço, escutava os jogos do Grêmio, do Inter, e não tinha noção de que um dia eu viria para a capital e abriria uma das minhas filiais aqui. E eu acho isso muito gratificante. Começaste vendendo sucos, é isso, na frente da Unicinos? É, a gente começou na Unicinos há 21 anos atrás. E abrimos uma casa de panquecas depois dentro da Unicinos. E hoje, Porto Alegre é a nossa quarta filial. A tua história é um case de sucesso? Com certeza, de muita humildade, muita dedicação, muito trabalho. Bom, e esse é o alemãozinho, então? Esse é o seu raça. Quero saber se você já está aprendendo a fazer panqueca. Já. Já? Já está na cozinha com o pai? Tem que ser, né? Tem que ser. É isso aí, cumprimento o seu trabalho. Obrigado. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto